O que é isso? 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 Mas acho que ela não vai entrar não Eu coloco o tempo, eu ganho minhas filhas Eu quantifico a habilidade pela evidência Essa é minha parte favorita Voilá 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 É, eu só preciso de munição. Peguei, lógico. Pode ser algo de bom aqui. Atenção, não tem pacote de cuidados. Esses pacotes de cuidados provavelmente mudam o Delta em nosso favor. Atenção, não tem pacote de cuidadoso. Caraca, achei outro seletor de disparo. Alguém caiu no meu gás. Lá dentro, Paulo, lá dentro. Quer tentar matar eles, não? Olha eles lá, ó. Acho que eles estão ali pelo meio, ó. Bora, pô. Chegar junto lá, nós matamos eles. Eu acho que eles já estão aqui, Paulo. É você que está perto de mim. Beleza. Eu vi, eu vi um lá longe. Contaço. Contaço. Vieta. Enfimado. Reloadado. Olha o gás, mano. Olha o gás, mano. Cuidado, Paulo, porque aqui está foda agora. Ah, não. Matei. Escolha. Escolha. Está do lado, pô. Está do lado, pô. Está do lado. Dá para correr aí. Você está feliz em que estamos na mesma equipe. Você está na míssil. Enfimando meus danos. Estou fazendo ajuda médica. Beleza. Tem um mutilador aqui, ó. Pega aqui. Caraca, ele tinha roxa. Aqui tinha um capa do lado. Estou indo safe. Você já aqui do lado. Eu preciso de ajuda. Se tiver mais vida aí, puder dropar depois. Dois. Se não tiver, está muito bom. Vambora, vambora. Eita, o que? Eu estou me preparando. 30 segundos. Estamos perto. Descubra. Mas está no lugar, não está? É, falta 21 segundos só. É bem que você é o robôzinho, né? E não está tão longe. Pessoa de refugio aqui. Lível 2. Qual? 10 segundos. O reino está bastante perto. Pesada? Acho que eu tenho aqui. Dá para dropar. Vamos aqui pela direita? Ah, você está aí pela esquerda. É, tanto faz, tanto faz. Só que eu já estou aqui, né? Você também já está aí. Beleza, Marco. Se quiser entrar no grupo, já pode entrar. R99 aqui. Atenção, entrega um paciente de cuidados. Esses pacientes de cuidados provavelmente mudarem a Delta em nosso favor. Mas eu já tenho. Estou com a 301 e com a Speed. Light ammo, light ammo aqui. 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 Standard está aqui. Level 1. Aqui onde eu estou, está aberto. Light ammo aqui. Okay. Dentro de cuidados veja. É, eu vi essa casa também fechada, não sei se tem lá. Tem mais munição aqui, palma. Ah, vou pegar. Pegar, depois eu dropo um pouco. Tá pesado aqui. A lei tá dentro da C. A lei tá. A lei tá. A lei tá dentro da área. Peguei 3 kills, pelo menos. Peguei 3 kills ainda. Como é que eu tô sem mira, mano? Peguei 3 kills. Peguei 3 kills. O subjeto está encontrado. Estou encontrado no subjeto. O subjeto está encontrado no subjeto. Eu sugiro que fazemos uma pesquisa nessa área. 4KF1 PKU4. 05. 1KF1 PKU4. 1KF1K. 05. 2KF1. 4KF1. 05. 05. 05. 05. 05. 05. Rechargando as espalhadas. Estou me preparando. Mas eu fui burro, mano. Ele me fuzilou e eu estava com o granada na mão. Não tem o líder de deficiência. Não tem o líder de deficiência. Eu tenho que confessar. É o que eu ligo para. Só dois esquadros de inimigos. As duas na hora da treta vai ser lento para você atirar. Não tem jeito. Ah, entendi. Então é bom levar ela. O ringue não está muito longe. 45 segundos foram feitas antes de acertar. Eu tenho 200, mano. Olha, tem mais um pouco aqui. É. Pega, fica o tempo mesmo. Vai logo. Tem três esquads. 10 segundos. O ringue está bastante perto. Aqui eu vou. Quem está pronto para voar em uma zipline? Será? Eu sou. O ringue está muito longe. Deve ser algo de bom nesta maneira. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já vejo, já vejo. Viu uma sombra ali, ó, ali ó. Tá de costa aqui, Paulo. Vou jogar meu gás, vou jogar meu gás. Não, não, fica aí, fica de longe. Fica de longe, fica de longe. Vamos lá, vamos nessa área. Vem cá, vem cá no canto. 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 Vem cá no canto. Vem cá, vem cá. Vem cá, vc. Vc. Eu acho que foi o que eu matei, eu acho que foi o que deu a volta ali e eu matei ele. Onde é tu, Marco? Sim, o outro lá que quitou ainda matou o mundo. Eu estou jogando Xbox One. O cara assistindo aqui pelo... O Marco está sem fone, mano. Caiu e nós foi. Eu acho que nós vamos fazer muito, amigo. Vamos lá. Já aceitei o convite, é só aceitar aqui. É, já sai do jogo e já entra com você. Vamos lá. Vamos lá. Segundo. Entropia é o ordem natural do universo. Eu simplesmente catalyze o processo. Eu conheço todas as ruas. Eles vão levar ao mesmo lugar. Vamos lá. Vamos lá. Você não pode esquecer esse cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho queihin, para encontrar algo aqui. Beleza. Might be something good this way. Atenção, o primeiro sangue. O primeiro sangue, o tempo começou. Pelo menos ontem era o que estava acontecendo. Eu posso usar isso. Pega uma forga não que não trouxe esse colete não. O segundo sangue, o segundo sangue. É só porque não cai muita gente. E aí Achei o turbo. Se você achar o seletor de espada, fala aí que eu achei a Prowler só. De boa. Opa, manda para nós aí que é o que está tendo aqui. Eu tenho um pulo aqui. Choke. O reino está distante. Confira o vento. Energia de energia aqui. Eu estou levando aqui. Atenção. O tempo está curto. Atenção. R99. Atenção. 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 Tem um balão aqui na esquerda, mano. Na bola. O relógio está se movendo, futebol. Ninguém está dentro. Tem que subir aqui. As recompensas naquele pagamento de cuidadoso podem ser uma variável decidida. R99 aqui. Não tem que subir aqui. Não tem que subir aqui. Tem que subir aqui. Aqui tem uma 999 e uma 301 aqui embaixo. Parece um procurador. Estou pegando as penas de sede. Estou precisando de uma volta. Estou desplazando depois de um lugar de ammo. Estou desplazando depois de um lugar. Estou desplazando a Nashua. Estou desplazando. Estou deslizando. Estou indo para a safe. O gás está chegando aí, vai demorar para nós chegar lá. Aí, do seu lado, vindo o outro aí, ó. Segura a pauta. Outro tubo compressor aqui. Estou debaixo. A morte vai ter que esperar. Entra. Estou pegando a pauta. Segura a pauta. Não, não peguei a pauta. Estou curando minhas mãos. A próxima. A gente já está no meio do lado. Pronto. Ele está em uma volta de um portal. Você está em uma volta de um portal. Estimando a minha cabeça. Pega a full esquerda, full esquerda pra gente passar ali, ó, naquela montanhazinha, ó. Ah, não, não, pode ir direto, pode ir direto, que a gente bate pelo trilho do trem. Passei o meu telefone. Admito a ajuda médica. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem o caminho que eu tô fazendo, tem uma tirolesa aqui. Já vai deixar a gente quase vendo assim. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Que porra dá, 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 dá. Caramba, mano. Não dá. Olha as pedra que tem aqui. Como que eu vou me arrastar nas pedras? Isso não vai sugerir. Espere. Quantos segundos? Não, agora é só passar aqui nessa... Passa no 3D aqui, ó. Segurem aí, segurem aí, nós vai aí. Estamos perto da chave. 30 segundos. Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui. Tenho seis seguintes. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Nós estamos todos fora da pedaço. Tchau, pessoal. Olhos estão abertos agora. Estão ativos. Tchau. Estão ativos. Estão ativos. Estão ativos. Estou tomando um golpe. Rechargando minhas espalhas. Volta, 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 volta. Gastrap deploiado. Estou procurando um variante independentista. Volta, marca. Estou tomando um momento para rechargar minhas espalhas. Mas eu não peguei. Não? Era desfazida. 3ourados para czyli visual. Vestava a luta de pluma. Devia ter venido por aqui, não. Ainda bem que está perto... Ah, tem inimigo aqui, porra! Não me peguei. Vestava o fluido aduncente. Vai usar o inimigo Presidência clara. Ah, é o cara do Gai também? Me derrubou, mano. Me derrubou, mano. Fudeu, fudeu. E você ficou lá? Você ficou lá, né? Oxe, Paulo, acho que o cara vai ter pro Gai ali, pô. Ah, não. Ele tenta sair. Ah, não. Ele tenta sair. A distância entre a vida e a morte é mesurada por descobertos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ok, Marcos. Não, não. E aí Obrigado. Os vencedores estão procurando por você. Eu vou encontrar você se você quiser. Obrigado por estarmos no nosso lado, Feline Fighter. Este experimento vai fazer o poder do inimigo. Essa lista eu já tenho quase todos. Só BF5 que não. Fifa não. Resident Evil não. Introduce seu campeão. O protesto está antes do antigo pai. Desenvolvindo todos os inimigos bem beneficiosos. Preparo para uma morte certa. Não tem mais, daqui a pouco não vai ter mais não. Estou construindo o inimigo. Se ap detectando o inimigo, você pode atacar o inimigo. Estou construindo. Terem mais. Tenho e tiro. Oh porra! Fugiu legal! Pegou o Marco! Fui lutear aqui, bem na hora a Bangalore apareceu. Fugiu legal! 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 Apenas 30 segundos. O azul também está do outro lado do mapa para mim. O azul também está do outro lado do mapa para mim. Qual o outro? 10 segundos para o ringue. Está perto pelo menos. Será que pueda ficar bom daqui a pouco. É, estou lá do outro lado. Ah vamos com esse daqui e depois se eu acho outro. Aqui é onde o Paulo não está indo, eu acho outro. É, se for igual a outra partida lá, nós vimos uns dois aqui. Ah, minha. Volta, volta, volta. Volta, porra. Tô vendo, tô vendo o cara daqui já. Ih, acabou de descer o outro, Paulo. Segundo. Tem um em cima. Ih, estão revivendo lá, amigo dele, será? Ah, correu, mano. Como isso? Eita longe, Paulo. Tá longe, tá longe. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Eu dou cobertura. É, ele tá aqui comigo. Não sei porquê. Não, pede o bolo, pede o bolo. Vou pegar, vou pegar. Vamos lá para este sector. Tep, kid. Reloading. Minha visão está clara. Reviveu alguém ali atrás viu, então acho que era outro time A munição é pesada, vou deixar um pouco aqui ó, 50 eu deixei Olha lá, olha lá, no balão, pegando o balão ali ó Nossa, tá de colete dourado mano, cara Esse outro aí ó, que caiu aí na frente ó O outro caiu ali ó, Paulo, na esquerda É, eles querem ruxar e nós Estão cercando nós Matou Cuidado, cuidado Sai de perto de trás É, eu tô fuzilando achando que é inimigo Cadê, eu vou levantar, deixa que eu levanto Nossa, chegou mais mano Hastura Estou Fiz Vem Extraterra. 10 segundos. 30 minutos perto. Reloadado. A espelha vai rechar. Eu ainda vejo Everson. A Arcstar entregue. Atenção. Atenção. Administração médica. Atenção. 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 Estou em volta. Atenção. Atenção. Essa foi a última. Subtratada da área. Estou escutando a área. A arma de luz aqui. 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 Começou a cumprir. A morte fora da arma de luz aqui. A opção de luz. A única duas outras equipes. A arma de luz aqui. A arma de luz aqui. Quando for assim, sai da casa. A arma de luz aqui. 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 Recarga minha arma. Vou pegar os nascido. Não vou pegar o celular. Vem pegar a luz. Uhum. Humum. Par вп Pior que eu tava chorando de uma arma de luz aqui. Então leve e eu não cheguei ou ganhar lá, mano. Eu só tô com uma bosta aqui. Eu tô com a g7scote. Na hora da treta é meio ruim usar ela. Vamos lá. O Paulo caiu do grupo. Será que ele vai se tocar que caiu? Atenção. Deliver em pacote de cuidadoso. Ele está na Disney. Releccionado nesse pacote de cuidadoso. Vamos começar a deslocar. Espeçou esse assunto aqui. Espeçou esse assunto. Clique. Eu acho que o videogame dele não está notificando e ele não percebe. Eu mandei convite para ele, mas ele não se toca não. Calma, Marco. É, tem que ir junto. Aí, inimigo já. Na esquerda ali, ó. Ele dá cobertura, pô. Não, não. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Não vai para a treta, não. Não, mas é muito, é muito, pô. Não dá para não me juntar agora, não. Não, mas vai se ferrar ainda. O jogo foi claro. Rechar a espelha. Muito bem. Rechar a espelha. Eu consegui. Estou procurando minhas ferramentas. Tensei, você está me dizendo que está fazendo isso? Agora vai fechar Nas suas costas eu tenho um Eu confio Era, os últimos dois Cadê o resumo que não apareceu, mano? Quantas que eu fiz? E aí Triste a natureza, então se truste em você. Tap, rack, and clear. Eu estou prontos. Se eu posso ser honesto, eu encontro a morte fascinante. Esse é o seu campeão. Cada decisão conta. Confira apenas em seus olhos e você vai perder. Entendi. Esse é um bom LZ! Qualquer lugar que seja hoje ainda. Eu sugiro que este lugar é uma localização. Prepare para a batalha. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos salvar. É isso que nós vamos tomar. Isso sim, bala. É isso que você vai tomar. ai morri aqui Paulo pega ele tomou muito gás agora a gente tá aqui fora estou indo para as fumaças aqui pacifico dos setores! Outro equipamento está aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar esse caminho logo aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu suspeito que vamos encontrar algo aqui. Plata de gas. Deplante de gas. Deplante de gas. Pega a fumaça, Paulo. Pega a fumaça, Paulo. Vai, vai. Pega a corda, Marco. Ah, eu vou morrer até chegar aí. Pega a fumaça, Paulo. Estou colocando o fogo. Eu estou fazendo fogo. Não me lembrei de mim. Eu estou devido, mas eu estou. O robôzinho maldito, rapaz. Ai, o robô aqui subiu também porno. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Eu sempre me sinto bem. Eu me sinto bem. Ele é seguro dessa forma. Não como a vida. Eu me sinto bem. 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 Só falta você matar o seu, Paulo. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah. Significando o meu drone de volta. Eu estou usando o medkid, um segundo. Ah, por aqui os cara passou, não tem nada aqui não. Não tem nada aqui. É isso aí. Ah. De novo, você fechou lá. Pronto, agora eu tô com duas armas mais ou menos, diferente daquela outra partida lá, tava com as armas ruim Tudo aberto aí né Aí Paulo, pega essa bolinha aí Paulo Ah, mas caiu azul, que bosta Caiu em você, é? Como que eu vou prever isso, pô? Ah, tem um tirolês aqui ó Eu sugiro que nós fazemos uma pesquisa nessa área, administrando ajuda médica Caramba, como foi que aconteceu isso, mano? Aí, tem um tirolês aí pra nós pegar esses caras aí Onde que eu marco o Hulk e não vi no escudo dele? Dê-me um segundo, rechargando shield Pede, mano, pede que é melhor Pede que é melhor, gaúcho Pede que é melhor, gaúcho Não dá dessa, não dá dessa que dá pra nós pegar uma skill boa ali Pulei já viu Nós deveríamos conduzir uma pesquisa aqui Nós deveríamos fazer uma pesquisa aqui Lá nível 2 Você precisa de uma se você não tem Eu tenho um sujeito no meu prédio. Estão lutando no meu prédio. Eu tenho um sujeito no meu prédio. Obrigado. 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 O que vai resultar em morte por os jovens? Então seja. Este é o seu campeão. Você não vai derrubar comigo. Eu pego o chão. Pegar os jets. Estamos caindo calor. Vamos retornar aqui. E matado, mano. Eu tinha acabado de matar um trouxa aqui. Que medo, mano. Sim, meu. Aqui não deu bom, não. Mas tem merda, viu? Você tá com quanto? Ah, então são umas 10 kills a mais só. Entropia é o ordem natural do universo. Por isso, vamos, cumprir o processo. Não tem clúster foxtrots na minha união. Vamos fazer isso. Esse é o seu campeão. Lançar na área custa uma maior probabilidade de sucesso. Cumprindo forte. É hora de cumprir, cumprir e cumprir. Vamos ver essa área. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza de boa, mano. Sparkling. Atenção. Oh, Sparkling não ajuda em nada, mano. Pra mim, que eu não sou parceiro, eu não... Não ajuda muita coisa, não. Tem, tem um cara aqui fora, pô. Tem, tem um cara aqui fora. Só dá cobertura, só dá cobertura. Tem, tem um cara aqui fora. Tem, tem um cara aqui fora. Quase, tem um cara aqui fora. É, dois mil palmas. Duas coisas pensando. Estão aqui dentro da nave? Tem só os dois mil mesmo que faltam pra mim. Cheguei em quatrocentos esses dias. Tem um cara aqui fora. Também. Plata do gás. Trapa Reloadado, todo o esquadro branco Um pouco menos para considerar Boa sorte Eu vou pegar essa clade. O que você está fazendo agora? As regras estão fechando em 1. Não estamos muito perto. Você vai me ajudar muito. Um dia. Uma hora. 2.000 fome. Atenção. 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 3.0. Atenção. Atenção. Eu tenho que confessar. É o que eu perco. 10 segundos resta. A regras está perto. Onde está? O inimigo está encontrado. Estou fazendo contato com os inimigos. Estão fechando. A regras está vindo. Eu também não estou vendo nada. O inimigo está funcionando. O imaginário está disponível. A regras está disponível. Isso mesmo? Ah, aí sim, mano É, eu tento olhar perifericamente Mas não Tem ninguém aí, não Não, não Não, não Eu não peço essa milha 2x Que essa 2x aí quase me atrapalha De eu matar aquele cara lá Administrando a medical aid Ok Round 2 Eu posso usar isso Taken a medkid One sec Come on Come on Por que não vai dar pra você Alcançar, mano Aí sim, é verdade É bom jogar com uma meta Se não Perde a graça no jogo Minha frente de kill Você já tá De nível Bora, bora Tenta fazer mais nosso kill aí E aí Tenta fazer mais Ah, já limparam mesmo Ah, entendi Tem um site que dá pra você ver o seu ranking Não sei se é manja, maloca Olha o seletor, Paulo, não era o que você queria? Tá ali no meio da rua ali Troca não O final aqui vai ser... Isso é bagunça, hein? Ah, dá pra ver as kills e dá pra ver o seu ranking mundial, sabe? No jogo Aí dá pra ver com o personagem também Que rank você tá Tipo eu com esse personagem Agora subiu um pouco, tô com 499 Tinha uma vez, antes quando eu tava jogando, no começo, eu tava no rank 200, mano Nossa, aí sim É o que? Conversar, né, mano? Ih, eu precisava de uma mina Atenção no jogo, que é bom nada, né? Ó, aqui atenção Vou lá Quero ver o dano Quero ver os danos aí, ó É, você tava deitado lá, pô, você acha que você fez mais dano? Tinha um cara que eu assistia no Mixer Que naquele outro mapa lá, ele fazia 20 kills, mano Com o... Bloodhound Teve partida O cara que eu assisto no Mixer, ele é gringo Ah, tá me ensinando porra nenhuma, velho Ah, como você pega um cara desse? Ah, vamos pegar um lugar bom nessa safe aí, velho Vem, 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 time Vamos pegar esse lugar aqui, ó Ah, não, já tem caras aqui Ah, é óbvio que vai ter cara Já tô tudo marcando aqui já, essa saída aí, pô Mas dá pra dar uma volta aqui, ó Vem, vem, Marco Fica aí não Vem, Marco, vem, Marcos Ah, ali já, ali já, ó Vem, cara, vem, cara Vem, cara, vem, cara Vem, cara, ainda aí, ó Vamo voltar, né Vamo voltar pro lugar onde nós tava, vai Calma, 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 aqui é safe, pô Segura aí, segura aí, deixa aí Eles vão tentar com os caras lá da frente lá, pô Segura aí Que eles vão tentar com os caras lá da frente Sim Eu também, no começo, só jogava com o Bloodhound Aí quando lançou esse personagem aqui Eu comecei a jogar com ele Aí eu falo até pros caras aqui, né Que Bloodhound combina muito com a Bangalore Pra ela jogar fumaça e você ativa a sua loot lá Dá pra você ver através da fumaça Aí eu jogava com um squad top lá Pegava várias skills Ué, gente, tá falando que esse squad aqui não é top, pô Sacanagem É, é bonzinho, né Ah, está de sacanagem, né, ó, Marcão É, é bonzinho, né Será que não vai vir ninguém aqui, não É, bonzinho É, bonzinho, de vez em quando eu deixo eles fazer uma skill, hein Target spotted Cara, eu vou dar uma olhada pra lá Não, mas qualquer coisa Não, qualquer coisa, Paulo Você joga Seu especial ali, ó Tenta jogar lá longe Vai cair lá em cima Cadê o Paulo falando isso? Oxi Quero dar a volta aí Não, pô, tô de olho aqui, velho Tem cara lá em cima, ó Tem cara lá em cima Não, joga Joga depois, pô Joga seu especial Oxi Que porra é essa, Marc? O ring está perto, 45 segundos A pressão está acelerando Tem cara lá em cima Tem cara lá, hein O ring está longe Ó, você joga seu especial E depois nós tenta correr ali, ó Aquela pedra Mas tem que jogar logo Porque a gente já precisa correr, né Joga fumaça, joga fumaça Olha lá, onde você tem fumaça Respeita, cara Não, eles correm, pô Não, imagina Você vai confiar Eu não vou confiar, né Pega a direita Pega a direita Aqui, ó Tire Pagão de cuidadoso aqui Eu peguei um covo aqui, cara Atrás da pedra Eu também Peguei outra pedra aqui Atrás do... Ó, tá vendo o especial aqui, ó Eu retratto O que? Ô, eles estão tretando lá, ó Ó, eles estão tretando lá, ó Olha lá, olha lá, os caras lá, ó Olha lá, olha lá, os caras lá, ó Ô, é nóis quanto é que eles dois saem Mas cadê os caras que desceram daqui? Eles estão lá, pô Eles estão lá na casa, olha lá, ó Estão lá na casa, você me dá, ó Derrubei um, derrubei um! Corre, olha o que peda a gente aqui, olha! Derrubei outro! Vamos gente, está revivendo alguém aí! Ganhamos, porra! De repente! Ai cara! É, com falta de final! Você é a Apex Champions! Que cara boa! Agora, Banda Feta! Banda Feta! Olha o banner do Marco Lux! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Espere aí! Não! Bota o robô! Espere aí! É? Eu não olhei se eu fiz alguma kill lá velho, eu acho que eu deve ter feito, eu acho. Uma coisa é certeza, alguém vai morrer. Eu não estou acreditável. Caraca, essa é uma ruizão de loot aí. Ruizão de loot ainda conseguiu ganhar dos caras com o estilo de ouro e roxo ainda. Introducendo seu campeão. Seja no meu experimento. Não adianta, pô, dá uma ferrada aí na mão de quem não saiu de ti. É, né? Ah, tá, é. Tira a mão, porra. Pô, minha sobrinha fechando o saco já velho. Oh, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Não tá longe, pô, não dá não. Eu vou aqui então, vamos lá um trito aqui mais trito. Vai, pode ir. Eu acho que dava lá, a gente nem. Pode ir, não, 900 metros, pô. Aqui nós vamos, é uma longa caixa. Fala. Que médica, pô. Oh, do holograma até que legalzinho, pô. Não tem. Vai nessa. Confia não. Eu vi dois. Não achei nada, meu irmão. Eu vi dois. Tom, Melo e... Marcos rinks. Pô, vai, chama long ball, vai se ferrar. Eva 8 aqui. Achei aqui. Achei uma eva aqui. Oh, tem cara aí, hein. Boa, pô. Opa, 301 cara. Agora tem. O ciclo começou. Ah, a G7 tá... Tá dando um dano da hora mesmo. Hostel, por lá. Marcão, Marcão. Abre o fogo. Marcão, Marcão. Marcão, Marcão, Marcão. Fleta da pisca. Poxa. Ivo direto na cascada, não tem. Isso já vai ficar ele. Não fez parte. Já foi para cima. Não fez parte de armazenar. Composição, vai. Pronto de armazenar. Calo em cima. E a gente... o município acabou na hora vei, ter encendido é foda a sua ajuda é muito útil lá deixa essa bolinha subir oh to ouvindo um passo aqui em oh o cara de cima ai o cara de cima ai o cara de cima ai gente o cara de cima ai to me curando é um robô caiu em lugares ai pessoal tem a mira do cara ai barriga 45 a esquerda estou curando minhas ferramentas pega a granada caramba isso sim marcos tem cura tudo isso mano quando eu pegar ela de começo eu consigo fazer um estrago também marcos tem cura ai os olhos estão abertos vocês tem é munição pesada ai sobrando arroz vou te dar 80 aqui gd só pra pera pera aí to ouvindo mais cara por aqui em obrigado acho que acho que eu ouvi passo pra cá vamo ver isso ai agora paulo achou? não 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 olha o copo ai aqui o marcão pô vamo embora mano ta longe o bagulho hein ta longe pra carai outra aqui ó ó pra vocês verem ó a gente caiu aqui agora só porque a gente mudou fechou a safe pra lá meu amigo cadê as paradas douradas essa partida ó vocês ouviram que fechou pro outro lado a safe ou não? ó eu to indo pra safe meu amigo aqui ó tem alguém indo ai totalmente contrário ai tá indo no mapa de cabeça pra baixo ó claro que não pô to corte aqui pelo outro lado aqui ó vai dar um tipo de mesmo jeito aqui ó ta olhando a cabeça pra baixo o máximo claro que não pra mim aqui saiu em direto tá em direto a safe pô tá em direto a safe pô não pô pra mim aqui ta reto to andando em linha reta que porra é essa? olha direito você ta olhando de cabeça pra baixo esse mapa ai é só se for o mapa aqui pra mim ta de cabeça pra baixo não pô não pô é é é agora vamos olhar como é o primeiro safe ainda tem uma cura por aqui Aqui é sempre um perigo chegar aqui, né? Ó, já vem de inimigo na direita ali, viu, Marco? Já, já vem de inimigo ali pegando a tirolesa pra chegar no prédio ali. Caralho, ainda tá chegando essa seca, mano. Caralho! Sabia não. Sabia que você podia ter já aberto... Eu estou me preparando. Estou me preparando. Nós devemos fazer uma procura aqui. Alguém tem seringa sobrando? Tem. Eu tenho duas aqui. Troca por kit grandão aqui, ó. Pega aqui. Aí, ó. Eu tenho duas aí, ó. Ó, louco. Melhor combinação, hein, Marco? Vamos entrar aqui no prédio aqui. Vamos entrar aqui no prédio aqui. Tá tendo tiroteio do nosso lado, está ciente, né? Sim, senhora. É... Flatline, eu quero Flatline. Tem duas Flatline aqui, time. Tô indo pra safe, hein. Tô indo pra safe, hein. Tô indo pra safe. Tô indo pra safe. Bora, bora, Marco. Bora que aqui não tem porta nesse prédio não. Quero que tinha nisso. Tem cara nas esquerda aí, Marco. Tem cara nas esquerda aí, Marco. Esquerda, esquerda aqui, ó. Esquerda, esquerda aqui, ó. Ele tá sozinho, pelo menos por enquanto. Não, 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 não. Tem outro. Tem outro vindo pelas quais eu botei daí, ó. Tem outro. Tô indo ao fijo travailler com o Mega Man. Vibe eu. Vibe eu. Vibe eu vindo ali. Tem outro pelas costas, tem outro pelas costas, tem outro cara pelas costas. Alô, com o Marco. Marcos Eu vou me curando Oxe, pessoal velho Onde eu vou revivir? Ah, tem aqui, tem aqui, tem aqui Ih, tem um atleta aqui do lado, hein, cara Sim, sim, já revivi ele, foda-se Tem alguém que tenta me acertar o triple take Ojder aí vai pro meu lado, velho Ojder aí vai pro meu lado, velho Tá abaixo, verdinho De reparação Ai, porra, tem três vingadas em pau Jogaram um especial da Bangalore Eu ainda vejo tudo aqui. Mano, nós estamos em volta de uns três esquadras. Pega o meu xix lá, pega o meu coletinho baixo. Abra o portal aí, abra o portal aí. Ele vai fugir, mano. Foge aí, foge aí, foge aí. Tem uns três, quatro caras aí, mano. Segura, pô. Segura aí, você não pegou tudo não no minutinho. Nossa, mano. Não, abre o portal agora não, senão os caras vão seguir nós. Você tem kit aí, Gidei, pro Marcão? Tenho. Eu queria rever o pau. Não, 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 esquece. Mas você não vem junto, mano. Cara, no meu loot tinha velho. Os caras... Os caras estavam do outro lado aqui, viu? Tenho. Tenho, pô. Já falei que tenho. Mas você não vem. Tira. Ah, é, Palma. Agora, tá a arma. Arma, colete. Não, 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 não. Acabando demais, serviu. Dropa aí, meu colete aí, Marcos. Tem várias armas aqui, ó. Eu tô com minhas armas, haha Isso aí, eu vou te... Lá de ammo aqui. R301 aqui. Você tá mais equipado de quando você morreu, pô. Level 2. Haha, tô. Agora é só focar em dativos nos caras que nós ganhamos. Pô, essa mira aqui é horrível, mano. Nós estamos dentro do próximo ringue. Um resultado positivo. É, mano, eu ainda quero curar, pô. Ô, me dá meu 403 aí então, pô. Ó, meu capacete 2 aí, ah. Nossa, velho. Se você morreu de capa 3 e negócio 3, pra que você vai querer de novo? Ah, tá, parece, hein, GD. Tu me para pra caralho, se você deu pé, rapaz. É, é. Meti o pé nada, ô. Tava revendo o Marco. Ô, aí, aí, fora, 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 fora. Mano, quase deu pra nós pegar esse trem, mano. E eu acho que o trem tava fechado, hein. Outro padrinho aqui. Level 1. Varíable imediativa. Outro padrinho aqui. Level 2. Eu vou matar eles. Não tenho não. Eita, deixa o... Não, 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 não. Silêncio, silêncio, silêncio. Calma, calma. Calma que a gente vai matar eles. Vocês tem granada pelo menos? Ah, como? Não tem granada não. Não, depois. Espera eles tirarem aquele escudo lá. Espera eles tirarem o escudo, né? Eu tenho um escudo em vista. Ah, eu vou pegar o meu loot lá, velho. Vamos lá, vamos lá matar eles. Estão voltando, velho. Pro mesmo lugar que nós tava. É, mas nós vai ter que dar a maior volta aqui, mano. Vamos rápido, vamos rápido. Espera aí, espera aí. Espera aí, cara. Olha a gente aqui, porra. Milha foi. Milha foi, derrubbei. Libraltar, ribraltar, tá excelente. Antes que ele jogue especial, fudeu. Volta pra caverna. Matei. Volta pra caverna. Colocando dano. Colocando dano. Colocando dano. Colocando dano. Colocando dano. Colocando dano. Olha o gás, sim. Olha o gás. Eu estou tomando fogo, amigos. Há apenas 30 segundos mais tempo na hora. Pegue um respirador profundo. Olha o gás, olha o gás. Ai, caralho... Pegue umurinho. Olha o gás. Olha o gás, olha o gás. Também têm dois outros squad. Os inimigos estão focando em mim. Eu tenho entrado. Eita. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porque eu me revive aqui. Pegue um ferro. Vai! 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 Corre! Corre! Vai! Vai! Corre! Corre! Uau! Abre um portal, mano! Cara, tem que me curar, velho! Aí! Agora chega rápido! Ih, não! Só tô tomando, só tô tomando! Tô tomando! Porra! Rechargando as shields! Acho que já vi, tá dando balanço? Acho que já vi, tá dando balanço? Tá bom, é só dois squad! Tô sem cura, hein gente! Tô sem cura, hein gente! Tô sem cura, hein gente! Nada, 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 nada! Nada, nada, nada! Nada, nada, nada! São Paulo, ó! Aí, ó! Aí, ó! Valeu! Um minuto, até o próximo ringue clicar! Eu sugiro que nós façamos uma pesquisa nessa área! Hostiles, encontrado! Quem está pronto para voar em uma zipline? Eu sou! Ringue, não é muito longe! 45 a esquerda! Vem, Marco! Vão pegar a tirolesa aqui também! Se bem que eu vou esperar meu especial carregar, time! Calma aí! Cara! Eu acho que não é melhor pegar a tirolesa não, hein! Vou andando! Vamo! 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 Tretta! 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 Ih, eles já mataram! Só tinha um! Tá em cima! Tá em cima! Aqui é o pav seguinte! Usando o ravel... Beleza! Preparar minhas pav. Eu caí, eu caí com a granada! Um dos princípio que encontrou! tem um aqui pô, tem um aqui no meu comigo aqui pô ah não time, não morri não já tomei é dois que ta aqui comigo ah finalizou ah só falta eu, vamos finalizar aqui fim do jogo, acabou que merda, segundo mano, eu fui pelas costas dos cara ainda ali ó nós temos nossos campeões Apex Stolen? o que é o Stolen? é um amigo do do Hayashi? o QGD? quem era? o Stolen Stolen, não sei se era um amigo do Hayashi Hayashi é um amigo que chama assim o QGD vai jogar ainda GD? pô, que hoga, ta cedo ehehe, agora ta cedo né vai jogar mais umas duas, três ai trabalhando a firma do mix ai ó Alô, pegou um banner Pô, mano, dá a camufada dela no Mozambique Vai, então, mano Cadê o Marcos? Falou, Marcos, até, mano E aí, quer jogar ou Ghost? Se quiser Coi 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 Vou jogar poucas, mas Dá pra nós jogar se quiser A cera vai tocar um pouco de doer de cabeça Isso sim Ok, vamos indo aí Ele quer jogar com você Começou Pô, nenhum momento até agora Na visão passou do lado Eu quero pôr a jada lá Mas cair nessa nave É uma festa, né? Só passou uma... Só passou no começo lá Quando a gente tá com o Marcos Só passou perto do outro lá, né? É A ciência regula tudo Com sua ajuda Nós também Ei, é você e eu, mano Estamos prontos para chegar Vamos lá Gostos para chegar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, fazer mais umas kills, ó Sabe o que tu falou? A área descalada vai provar de benefício. A área descalada vai provar de benefício. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Primeiro sangue. Primeiro sangue. E assim começa. Descer. Carregador roxo aqui. Level 1. Descer. 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 Olha o meu jogo. Deu uma travada no auge. Dropa, dropa. Dropa que eu quero pegar essas que. Estão aqui ó. Para você. E já foi já. Já foi já, estou lá na frente já. Olha lá, o cara tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, no meio, tá tá no meio, aqui no cantinho, ó, o robôzinho que eu vi, marca? Aqui, ó. Nossa, os dois pegou aqui, mas o robôzinho tá muito na bosta, mano, não sei como eu vou cair. Acabou com a munição, GD. Ah, acabou a munição. Então acabou o bordão de Brautar, ele errou a granada de Mr. Mike, se ele acerta... O bota tá errado, Sashka. Então, vamos lá. Negócio que o moleque demorou a gente mais vai pular, velho. É foda quando caiu na mão do aleatório, que esse aleatório é tudo cagão, mano. Ah, calma aí que eu já volto. Tudo bem. Listen, eu já treino todo dia, então é hora de fazer um pouco de lutar. Um, vamos lá. Vê todos os nossos inimigos. Uma coisa certeza, alguém vai morrer. Esse é o seu campeão. Eu sou o Jovem Master, segui-me. Um, dois, um, dois, tá ouvindo? Eu sou o Jovem Master, eu fui ali, voltei, quando eu voltei, eu encontrei aquela descarregada, acredita? Aí é foda hein, acho que não cai ninguém não. Quem que ativou? Mas que ativou o cara? Mas que ativou o cara, cara... Mas que ativou o cara. Mas que ativou o cara, que ativou o cara. Mas que ativou o cara! Cuidado! Quando o cara ta ativou? Apenas o cara lá. Apenas o cara, o cara está começando. O cara que marcou, não sei o que foi Esse inimigo não parece ser não Tem nenhuma flatline, nenhuma tridentinha aí não Nada, nada, nada Tem que ir lá 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Do que o suficiente possível Ah, acabei de achar um E assim manha Tá Nani-9 aqui Deixa eu pegar ela Deixa eu 0 Tirou uma aqui também Eu não vou pegar para dentro Como까 Antipidous. Watch out for the new kill leader, friend. How about this way? Might be some optics here. Close range. I can't use this. Where do I have a card? Is that right? Never mind. Incoming care package. I don't know. I think I don't know, man. I think I don't know. I came destroying nothing too much. I'm going with him. Let's go. I don't know. I'm not marking anything too much. Here we go. There's a 301. There's a 301. There's a 301. But now that we're here, we're going to see. I don't know. Fechado. Aí devemos encontrar um pouco de treta, porque o trem estava aqui. Eu sempre confundo que ali na frente é um inimigo. Eu vi um inimigo lá em cima. Tomei! 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 Caralho! Que mira que é essa desse cara? Pelo amor de Deus! Quem está pronto para voar em uma zipline? Eu estou... Reparei minhas danças. Quer ver? Tem aquela parada aqui que eu botei. Vamos. Pode ver. Vamos acabar com o ralado. Eu quero matar eles agora. Eu sempre tenho uma visão boa para tentar. Olha o Zé Lá Paulo. Vamos matar eles daqui. Aqui esse robôzinho está miadão. Boa! O cara matou um. Ah, foi você. Aí do lado, Paulo. Aqui do lado. Aí do lado, Paulo. Agora ele pegou dois. Ai, caralho. Eu estou morto. Matou. Estou com nada, todo mundo. Ah, filha da... Filha da mão! Se você tivesse virado para o lado na hora que eu falei, você tinha matado o outro. O caustic do time dele estava... Abertinho ali do lado. Para você atirar nele. Que merda. Ah, eu vou dar uma parada, vim. Beleza. Não vou dar uma parada no outro nome. Cancelar meu ok aqui. Aí não joga mais. Que? Beleza, Paulo. Falou, Gidei. Falou, até. Obrigado a quem acompanhou, pelo Facebook, pelo Youtube. Vou nessa.